Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje é um bolo muito especial, um bolo amanteigado com canela, que fica grandão, fácil de fazer, super fofinho. Eu espero muito que vocês gostem, então bora aqui para a receitinha. Aqui na vasilha eu tô com três ovos, eu vou colocar uma xícara e meia de açúcar e vamos bater bem isso aqui. Eu tô usando o fuê, quem quiser fazer na batedeira pode, viu? Que dá certo também. O importante é bater bem. Agora vamos acrescentar quatro colheres de sopa de margarina ou manteiga. Aí bate aqui mais um pouquinho. Agora vamos colocar uma pitadinha de sal e o leite é 150 ml de leite. Eu tô usando esse copo porque ele tem 300 ml, então aí eu coloquei metade. Aí é só mexer. E a farinha de trigo são duas xícaras de chá de farinha de trigo. Aí dá uma mexida assim. Aí depois que ela tiver ali já juntinha na massa, você pode bater aí 30 segundos, tá? Fica uma massa muito linda, gente. E agora aqui por último é uma colher de sopa de fermento pra bolo. Aí é só misturar. Gente, esse bolo aqui dá pra fazer pra vender. Ele fica sensacional. Vou deixar aqui no cantinho porque agora a gente vai fazer aqui uma misturinha com três colheres de sopa de açúcar e uma colher de sopa de canela em pó. Aí é só misturar. Eu faço assim, tá, gente? Se você gostar de mais canela, pode colocar mais um pouquinho. Vou untar a forma aqui. Tô untando com margarina, mas pode ser manteiga, óleo, o que você tiver aí. Gente, já deixa aquele like aqui embaixo pra não esquecer, porque essa receitinha é tudo de bom. Polvilei um pouquinho de farinha de trigo. Aí dá uma batida assim, ó, pra espalhar. Vamos colocar aqui um pouquinho da massa. Aí com uma colher dá uma espalhadinha. E agora a gente vem com aquela mistura da canela e o açúcar e vamos colocar aqui. Eu coloquei aqui uma colher de sopa. Aí eu venho com a massa de novo. Coloco mais um pouco da massa. E agora vamos espalhar aqui a massa. Até cobrir aqui essa camada de canela. Pronto, ajeitou. Coloca mais uma colher de sopa da misturinha de canela com açúcar. E agora a gente coloca o restante da massa. Gente, façam aí esse bolo. Depois vocês voltam aqui pra me contar. Tenho certeza que vai fazer sucesso. Aí dá uma espalhadinha assim. E agora é só a gente colocar o restante ali da canela aqui por cima. A canela e o açúcar vai deixar uma crocância assim por cima. E na parte de dentro também. E o bolo, a massa é muito fofinha. Ó, gente, sobrou aqui mais ou menos uma colher. E agora sim, vamos levar pra assar. O forno estava a 180 graus. Ele assou, gente, em 30 minutos certinho. Fica um bolo bem grande. E muito lindo. Olha isso, gente. O cheiro na sua casa aí vai invadir. Vamos cortar aqui pra vocês verem como ele fica por dentro. Vocês vão ver a fofura desse bolo. Ele desmancha na boca de tão fofinho. Olha isso, gente. Que delícia. Façam aí, depois vocês me contam. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Compartilha aí com quem gosta de receitinha. Gente, muito obrigada por estarem sempre aqui comigo. Compartilhando, deixando um comentário. Obrigada mesmo, de coração. Façam aí essa fofura de bolo. Depois vocês voltam aqui pra me contar, hein? Então é isso. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.